O Vilhena começou estragando a festa do Sampaio no primeiro tempo. Numa bobeada do zagueiro Carlinho Hett, Cabixi encobriu o goleiro Rodrigo Ramos. 1 a 0 Vilhena. Mas na volta para o segundo tempo, o time maranhense reagiu rápido. O Sampaio só precisou de cinco minutos para virar o jogo. Cletinho marcou o de empate. Pimentinha fez o gol da virada. 2 a 1. E ainda aumentou depois para deixar a torcida mais tranquila. 3 a 1. O Sampaio definiu o jogo com Zé Paulo. E ficou assim. Sampaio corria classificado 4, Vilhena eliminado 1.